Bom dia! Nesse momento, eu gostaria de pedir a parceria dos nossos parlamentares do Estado de Mato Grosso. Gostaria de pedir aos nossos deputados estaduais, aos nossos deputados federais, ao nosso governo de Estado, aos nossos senadores, que esse produto, nós estamos... Mato Grosso tem milhões e milhões de quilos de barulho. Só que esse produto está saindo aqui de Mato Grosso, estamos fazendo toda a mão de obra, nós temos matéria-prima suficiente, mas está indo para Jussara, Goiás, é onde tem uma agroindústria, lá com equipamentos para poder cortar e beneficiar esse produto. De Goiás, esse produto vai sair e vai para Los Angeles, lá nos Estados Unidos, para ser beneficiado, para atender aos consumidores de lá. E de lá empacotar e, de repente, voltar para ser comercializado no Brasil. Então, nós precisamos de um apoio à cooperativa central. Nós estamos trabalhando com mais de 1.100 famílias extrativistas da Baixada Cuiabana. Nós precisamos de uma emenda, de um olhar dos nossos parlamentares, do Estado de Mato Grosso, para que nós consigamos uma agroindústria, aqui em Vajagrande, centro de Vajagrande, para nós poder gerar essa riqueza aos nossos trabalhadores, gerar emprego aqui no nosso Estado, continuar o lado de 1.100 famílias para 2.100, 3.100 famílias. Esse é o papel, nós, a cooperativa central, na medida da nossa capacidade, nós estamos fazendo já. Mas tem coisas que nós dependemos da parceria dos nossos parlamentares. Eu gostaria que vocês tivessem um olhar com carinho para a agricultura familiar, tá? Esse é o nosso papel e um obrigado a todos.